Olá, estamos começando mais uma semana de muita música, informação e cultura aqui pelo radar, transmitido pelo sinal digital da TVE e também pelo site tve.com.br. Hoje no programa eu converso com a Débora Otunolá e também a Monique Machado sobre a terceira edição da Marcha do Orgulho Crespo, que acontece dia 15, agora quarta-feira do feriado, a partir das 14 horas no Parque da Redenção aqui em Porto Alegre. Ainda vai rolar uma agenda de shows e eventos que acontecem essa semana por aqui. E fazendo a nossa trilha sonora musical especial do programa de hoje, estamos recebendo a banda Nosotros Quem. Bora de som, galera. . 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 Oh, girl, come on. Why don't you be my sweet little girl? Oh, my sweet little darling. Take a go home. So don't you forget what you want. Oh, you are my crazy sunshine. But now you feel me. Now it's a phone. You're my sweet little girl. Ha ha ha. Oh, boy. Oh, boy. Oh, boy. A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. 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 Agora eu vou bater um papo com as meninas que estão aqui para falar sobre a terceira edição da Marcha do Orgulho Crespo, que vai acontecer dia 15, no feriado aqui em Porto Alegre. Estou aqui com a Débora Otunolai e também com a Monique Machado. Tudo bom? Tudo bem, Sassá? Tudo bem, Sassá? Tudo bem. A Débora já esteve aqui no ano passado falando também da marcha. Como a gente já está no mês da consciência negra, daqui a pouquinho, no dia 20 já se comemora o dia da consciência negra em todo o Brasil. Então, já aproveitaram o embalo e já organizaram a marcha para o dia 15, antecede um pouco o dia, mas já está na semana da consciência negra, né, Débora? Isso, mais uma vez, então, esse ano já estive aqui, né? Ah, é, já estivemos aqui, exato. Agora, voltando para divulgar esse trabalho que a gente faz em alusão ao mês da consciência negra, realizando a terceira edição da Marcha do Orgulho Crespo aqui do Rio Grande do Sul. Legal, para ampliar esse debate, né? Porque através do orgulho, né, da estética do negro, eu acho que se pode conquistar algumas coisas, né? Eu acho que essa é a batalha um pouco do Orgulho Crespo, né? Isso, então, é a gente pensar que a nossa estética é uma estética ética e valorizar isso enquanto identidade. Então, esse é o nosso trabalho que a gente desenvolve ao longo do ano com o projeto Através do Espelho e sai para as ruas no dia 15 para celebrar, para mostrar que aqui no Rio Grande do Sul também tem pretos e pretas lindas. Com certeza. Onde vai acontecer o encontro esse ano e até onde vocês vão fazer uma caminhada, né? Bom, a Marcha, esse ano, como os outros anos anteriores, né, vai ser numa redenção, a partir das 14 horas. E a gente vai fazer a caminhada até o viaduto da Buclin, que é o viaduto da João Pessoa, que também é um lugar de resistência da população negra. E lá a gente vai fazer várias atividades, né? Esse ano a gente pensou muito em agregar diversas variedades da cultura negra, né? Como rap, capureira, maculelê, né? Para realmente chamar um público, né? Que consiga agregar e se divertir junto com a gente na Marcha. Legal, a gente viu aí algumas imagens. Essa foi a Marcha do ano passado? Ela foi a primeira, eu acho. Foi a primeira. Foi a de 2015, isso. E aí em 2016, a gente realizou ela nessa mesma data e agora a gente estima aí umas duas mil pessoas para mais, né? Olha que legal. Ah, temos que sonhar alto, né? Claro, com certeza. E ainda mais que vai ser feriado, né? Isso, vai ter um dia lindo. Vai ser feriado, vai estar um dia bom, o pessoal que estiver pela rua e quiser acompanhar a marcha, né? A gente vai ter então a apresentação da Negra Jack também, uma grande referência do rap. O Hagamano Coia, então, fazendo um reguezinho. Também tem essas atrações, tem atrações para todos os públicos. Inclusive, esse ano a gente vai até ter atividade infantil. Então, tem espaço kids, com poesia, com brincadeira, com contação de história. Que também é um estímulo para as crianças essa questão do entendimento e da construção, né? Da identidade negra também, né? As crianças têm que estar presentes também, né, Débora? É, realmente, a gente sempre fala que a marcha do Orgulho Crespo não é só pela estética. Realmente, o empoderamento começa a partir disso, mas o nosso foco também é mostrar, né, a nossa cultura, que a gente também tem espaço, que a gente também tem nosso local de fala, né? E o empoderamento da criança, quando ela começa a se identificar com outras pessoas negras, com cabelo crespo, eu acho que elas conseguem se empoderar, né? E conseguem enfrentar o racismo diário que a gente sofre, né? Com certeza, né? O racismo está aí ainda, né? A gente sabe disso, né? A gente está percebendo, né? Gurias, só alegrias, muito obrigado. Boa marcha para vocês lá no dia 15, né? E eu convido todo mundo que está em casa aí, quem quiser participar, né? Quem quiser se imbuir desse empoderamento também, né? A partir das 14 horas, na Redenção, no Monumento Expedicionário ali, a gente aguarda todo mundo para fazer esse evento lindo. Legal. Débora, Monique, muito obrigado e parabéns mais uma vez pela iniciativa. A gente que agradece mais uma vez a oportunidade. Valeu. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. E já que a gente está falando de empoderamento e representatividade, vale dar uns toques de atividades que rolam hoje na Feira do Livro e vão discutir esses assuntos também. Logo mais às 7 da noite, tem a mesa representatividade da literatura feminina online e offline, offline e online, com a participação da Joana Burigo e também da Fernanda Oliveira, no Espaço do Conhecimento. Já às 8 horas vai rolar um sarau dos não lidos, com a participação do Nonada, que é um coletivo de jornalismo independente, e o pessoal dos slums também. O encontro vai acontecer no Teatro Carlos Urbim. Beleza? Vale conferir, rapaziada. Olha só, está procurando também um som, alguma coisa legal para curtir nesse feriado? Tem feriado? Quarta-feira, olha, tem a Marcha das Gurias lá. E a gente preparou uma agenda muito legal com vários eventos essa semana. Confere aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí E aí E aí Tá aí, muito bom, Wellington Jr. na bateria, Rafa Petrucci no baixo, Pedro Medeiros sax tenor e Lucas Maboni na guitarra e vocal, essa Nosotros Quem, rapaziada. Que sonzeira, hein? Muito grato. Que legal, que legal mesmo. E, cara, o primeiro som vocês cantaram com letra, né? Todas as músicas são autorais, trabalho de vocês, mas vocês também têm uns sons instrumentais, né? Como essa que vocês tocaram agora. É uma característica da banda ter sons instrumentais também? Sim. Pode falar aí. Sim, é uma característica instrumental, é uma característica da banda fazer instrumentais, né? A gente toca tanto músicas instrumentais como músicas com vocal. E essas músicas com vocal se subdividem em músicas com vocal em inglês e em vocal em português. Então, hoje estaremos apresentando apenas a inglês. Hoje só em inglês, né? A primeira que vocês tocaram foi Sweet Little Girl e depois, na sequência, vai vir a Have Been Away, é isso? Essa que vocês tocaram agora é Arara Saudita? Arara Saudita. Arara Saudita, belo nome. Mas tem uma influência da música brasileira também, não tem? Sim. Quem é que compõe pra banda? Todos compõem um pouquinho. Todos compõem um pouquinho? Todos participam do processo. É um processo bastante democrático nesse sentido, bastante fluído. Ao mesmo tempo que também todo mundo tem um ritmo de composição pessoal, trazendo sempre pra banda e a gente estudando o próprio som, podendo trazer, compartilhando e desenvolvendo, né? O pessoal estuda música e sempre acrescenta pra mais, sempre traz e engrandece o seu trabalho. Legal. E essa junção de vocês, o Pedro foi o último a chegar, não foi? O Rafael, o Rafa, o Rafa Petroes do Baixo, foi o último a chegar, né? Vocês têm tocado na rua também? Onde vocês têm apresentado os sons de vocês? Tem um lugar fixo que vocês costumam tocar? Sim, vocês escolhem um lugar? Nós não temos um local fixo. Cada mês a gente monta uma agenda de show e a gente tá sempre trabalhando em cima, né? Então a gente é o nosso manager, a gente é contabilidade, a gente é marketing, a gente é músico. E dentro desse sentido a gente vai sempre montando cada passo a nossa agenda. E quando, ora, a gente não consegue fazer um show em um espaço específico, nós saímos da rua. Ou quando nós temos também um evento, quando tem um evento de rua, a gente aproveita pra isso, né? É legal tocar na rua? Fantástico. É extremamente aberto, assim. Quem não tem dinheiro pode ver, quem tem dinheiro vai lá, põe o quanto acha que vale ou pode pagar naquele momento, é fantástico. Que legal, que legal. Vocês estão gravando, estão com clipe, estão sem clipe? Como é que tá essa produção de material audiovisual e de gravações de vocês? Estamos gravando, cada mês é um passo à frente nesse processo. A gente tá gravando o nosso EP, que nós estamos concebendo já há algum tempo. E finalmente a gente conseguiu agora se pagar o suficiente pra cada vez mais avançar nesse trabalho. E ele vai sair muito em breve e a gente vai com ele lançar um videoclipe também, disponibilizar nas mídias, Spotify, etc. Mas tudo indo a gente tá trabalhando bastante em cima e fazendo o nosso melhor. Legal, coloca aí na tela então a página do Facebook, a rapaziada já pode acompanhar o trabalho de vocês. Já pode acompanhar a página do Facebook, Instagram. O YouTube ainda tá em processo de transformação e organização, digamos assim. E as pessoas podem acompanhar principalmente no Facebook. Legal, essa no Sotrosquem, essa rapaziada fazendo uma sonzeira aqui. Vou prestar uma homenagem agora pra um grande cara que tá aqui no estúdio, que tá de aniversário hoje. Nosso grande Xandão, que tá de aniversário. Pega ele ali, Índio. Vai, cadê? Cadê o Xandão? Aí, Xandão! Esse é o nosso câmera, Xandão. 48 aninhos hoje, hein, Xandão? É o delegado. Nosso delegado, é isso aí, é isso aí. Grande, grande, muita saúde aí, muita alegria, Xandão. Então, galera, vou me despedindo por aqui, ao som da Nosso Trosquem. A galera vai tocar mais uma pra gente. Amanhã, olha só, ó, a galera tá tocando som instrumental. Amanhã a gente tem um especial só com bandas gaúchas, bandas instrumentais aqui no Radar, beleza? Estamos de volta amanhã, seis da tarde. Agora vocês ficam com o som da Nosso Trosquem. Obrigado pela participação, galera. Muito obrigado, Sassá. Valeu. Um, dois, três, quatro. 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 Once I thought that it wasn't fun, death appeared strange. The father is born in a peace of joy, married to the ungrame. A son he stands by, he'll be back, searching for his revenge. Have that way for no long time, have that way for no long time. Have that way for no long time. Have that way for no long time, have that way for no long time. Have that way for no long time, have that way. Tchau, tchau.